Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo direto do Rio de Janeiro o lançamento da cartilha Olimpíada Sem Racismo do Ministério do Esporte. Vamos acompanhar. ... da juventude negra, pobre e periférica. Também será feito o pré-lançamento da campanha Olimpíadas Sem Racismo, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Ela será realizada em português, portanto, quem quiser. Os interessados em fazer perguntas devem se inscrever. Para aqueles que querem ser perguntas, estamos fazendo à direita do auditório. A Rafaela Silva, medalhista de ouro, no judô está em caminho. Ela pediu que nós fôssemos começando o evento e, em cinco anos, ela deve estar aqui. Então, agora, nós temos à mesa o goleiro da Ponte Preta, Mário Núcio Duarte Costa, mais conhecido como Aranha, e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, doutora Luzlinda Valoá. Para dar início às apresentações, passamos a palavra, então, ao goleiro Aranha, que, em 2014, foi vítima de atos racistas e, no ano passado, se viu em situação parecida, contado se viu em situação parecida, quando negociava sua saída do Clube Santos. Boa tarde a todos. Se enfatizam muito, foi bem enfatizado que foi um episódio em 2015, 2014, mas, na verdade, isso sempre aconteceu e sempre vai continuar acontecendo. Essa data, nesse episódio que ficou conhecido de maneira geral, por ser um jogo transmitido para o Brasil todo e para a grande parte do mundo, então, teve uma repercussão bem grande e, por isso, as pessoas começaram a me ouvir, né? E, como eu tenho algumas coisas a falar sobre o assunto, um pouco, eu conheço um pouco desse universo, então, muito mais gente começou a me ouvir, me procurar, pessoal da França e de outros lugares. Bom, estar aqui hoje, para mim, é um motivo de orgulho, porque tudo o que eu fiz, colocando a minha carreira em risco, não foi em vão. Então, cada convite desse, cada vez que eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, como a senhora, eu fico muito lisonjeado, porque eu estou ao lado aqui de uma pessoa que é uma referência. Coisas que, no mundo negro, é difícil. A gente tem muita referência no samba, na música, no esporte, no meio artístico em geral, mas eu acho que o negro não está limitado a só isso. O negro pode estar na política, pode estar nos hospitais, não só como paciente, pode estar em qualquer lugar. Obrigado. Passo, então, a palavra para a secretária de Política de Promoção da Igualdade Racial, doutora Luz Linda Valois. Bom, gente, boa noite. Boa noite, já? Boa tarde. Boa tarde ainda. Boa tarde, com muito prazer que eu estou aqui, jamais imaginei na minha vida de me deparar com um momento deste. Mas já que Deus me deu este momento, eu quero aproveitar para pedir a tudo, a todos, respeitemos a tudo e a todos que existe no mundo. E aí, neste contexto, eu coloco, respeitemos o povo preto. O povo preto é um ser humano, composto de carne, sangue e ossos. Mas eu também quero aproveitar este momento para dizer da minha alegria de estar aqui, porque eu vejo que com os Jogos Olímpicos, por certo, a vida do povo preto brasileiro melhorará bastante. E eu já começo a vislumbrar, quando eu cheguei ali na Praça Mauá, que eu pude ver como aquele espaço mudou. E mudou para melhor. Mas também, não é somente isto. Eu tenho que enaltecer este homem, este grande homem, grande no tamanho e grande no poder. Grande no poder das pernas, da inteligência. Por que não dizer dos membros superiores e inferiores, porque ele é goleiro. Ele não utiliza somente as pernas, ele utiliza também, além da mente, os membros superiores. Aranha, você realmente merece todos os aplausos do povo brasileiro. Você passou uma situação difícil com a bola. E eu lhes digo, eu passei situação semelhante com a caneta. Então, vamos unir a bola e a caneta para que nós negros tenhamos um país melhor, mais aberto para nós. Vamos lembrar que ali, na Praça Mauá, era onde desembarcavam os negros, que vinham para serem escravizados. Porque eles não eram escravos. Eles vinham para serem escravizados. Eu conheci o Cás Valongo, me deu tristeza. Eu conheci também a pedra do sal. A tristeza foi maior. Mas com os Jogos Olímpicos, eu repito, por certo, esta situação se modificará. Eu não tenho a menor dúvida. E o mundo inteiro precisa saber que o Brasil está lutando para melhorar a qualidade de vida do seu povo como um todo. Mas, muito especialmente, do seu povo preto. Eu quero o povo preto no comando deste país. Eu quero ver negro no parlamento. Eu quero ver negro governador, deputados, senadores. Por que não? Médicos, engenheiros, desembargadores, juízes, ministros de Estado, ministros dos tribunais superiores. Jogadores de futebol, de escola. E por que não falar de logo? Negros, como a nossa Rafaela, gente. Precisamos de falar desta mulher, com a presença dela. Mas eu não me aguento. Eu tenho que dizer que está hoje, ladeada por essas duas criaturas. Estes dois expoentes negros, me deixa feliz. Se eu morrer amanhã, eu morro alegre. Porque eu estou vendo que a negritude brasileira está em busca do seu espaço. O povo preto não está mais aceitando qualquer tipo de educação. Nós queremos a educação de qualidade e continuada, para que nós possamos disputar todos os espaços de poder. Nós queremos escrever a nossa história e não aceitamos que outrem a escreva. Nós precisamos de lutar mais um pouco. E por isso nós temos que contar, como estamos contando, com todas as autoridades deste país. E digo mais, o Brasil até então teve um prejuízo muito grande, quando rejeitou os talentos dos seus espíritos. Nós não merecemos continuarmos como bons eleitores e excelentes contribuintes. Para tanto, para destruir o racismo, é destruir realmente. Nós estamos colaborando com este momento olímpico. E com a CEPIR, elaboramos uma cartilha que nós faremos o lançamento amanhã. Mas já de hoje, se alguém quiser recebê-la, é gratuitamente, creio que nós tenhamos alguns exemplares aqui e poderemos distribuir. Sem racismo. Olimpíadas sem racismo, gente. Aliás, racismo em lugar nenhum. O racismo não tem mais lugar no mundo. Nós somos iguais. Queremos médicos, dentistas, engenheiros. Queremos também a vassoura e o pano de chão. Mas nós queremos muito mais a caneta. Salve o Brasil. Salve as Olimpíadas. Salve os seus organizadores. Muito obrigada. Nós temos aí imagens ao vivo do Rio Media Center, onde está sendo lançada, neste momento, a cartilha Olimpíadas sem racismo. Participam deste evento, o goleiro Aranha, da Ponte Preta, que quando jogava no Santos, em 2014, foi vítima de atos de racismo em um jogo contra o Grêmio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A medalhista de ouro do judô brasileiro, Rafaela Silva, também é esperada para o evento. Eles participam, então, do lançamento da cartilha Olimpíadas sem racismo no Rio Media Center. Nós estamos aguardando, então, a chegada da judoca brasileira, campeã olímpica, Rafaela Silva, campeã olímpica já nesta Olimpíada. Categoria até 57 quilos. Ela chega neste momento, a judoca Rafaela Silva, chega neste momento. Ela que também foi vítima de atos de racismo, de preconceito. Ela cumprimenta, então, Luiz Linda Valoar, secretária do Ministério da Justiça. Cumprimenta agora... Cumprimentou também o goleiro Aranha. Então, acompanha a mesa agora, o judoca Rafaela Silva, a secretária de Políticas de Igualdade Racial, Luiz Linda Valoar, e o goleiro Aranha. Vamos acompanhar. Boa tarde, né? Eu estou muito feliz por estar realizando o meu sonho aqui dentro de casa, né? Mostrar para o povo que me criticou em Londres, né? Que falou que eu era vergonha para a minha família, que o lugar de macaco era na jaula, não era na Olimpíada. Que o macaco que tinha que estar na jaula em Londres, saiu da jaula e foi campeão olímpico aqui no Rio de Janeiro. Secretária, a senhora pode fazer a sua apresentação e logo depois a gente vai abrir para as perguntas. Cadê a família? Nós temos ali os objetivos, não vou ler ou não tomar muito tempo, mas os senhores poderão depois conseguir através da nossa cartilha que nós vamos lançar amanhã. Depois nós falamos que o racismo não pode fazer parte, não deve fazer parte desse jogo olímpico e é uma verdade, não precisamos disso. Lembramos também que o racismo é crime, é crime inafiançável e imprescritível. Eu não vou dar aula de direito aqui, de maneira nenhuma, mas só quero dizer que, em sendo dessa forma, eu acredito que as pessoas têm que respeitar a lei e não somente a lei. A Constituição também, que no seu artigo 5º diz que todos nós somos iguais perante a lei. Mas, no dia a dia, a situação é bem diferente, nós somos, não somos tão iguais assim. Novamente, nós falamos sobre o crime, que é comum, a prática, mas é a forma pela qual ele se mostra. É subrepetício e ele se modifica à medida que a sociedade também se modifica. Ele é automutável, não precisa que ninguém mexa com ele. Ele mesmo se mobiliza, ele mesmo se movimenta. Pode ir. Ainda a sequência do que racismo é crime. E nós temos que fazer uma diferença entre o racismo e a injúria racial. Por isso que eu pedi que eu preciso de desembargadores, ministros, juízes, porque somente o profissional do direito sabe muito bem fazer essa diferença entre o crime de racismo e a injúria racial. Até porque a punição é bem diferenciada. Mas ambos são abomináveis. E ali nós dizemos, quem sofreu o racismo, o que é que deve fazer? A autoridade que deve procurar. E procurem mesmo. Nós temos que acabar com essa história de racismo, porque dizer que o racismo não existe, não. E não existe racismo à moda brasileira, à moda alemã, à moda suíça, não. O racismo é um só, é uma moda só, é destruidor, mata a nossa alma e destrói o nosso físico. E no Brasil ninguém destrói ninguém. Nós temos muito amor para distribuir. Já falei sobre as autoridades, autoridade policial, uma delegacia, um policial que esteja no meio da rua, não tem problema nenhum. Ele tem a obrigação de atender a esta pessoa que está sofrendo esta humilhação, este apequenamento. Novamente, é a mesma coisa. E aí, nós encerramos com a nossa querida Rafaela, nos damos, dando aquela alegria, aquele prazer que eu tive, sentei para assisti-la. Posso lhe chamar de filha? É uma filha do coração. Aprendi a lhe querer muito bem. Você enalteceu o Brasil. Vocês dois, um com o físico, com o físico, a outra também com o físico e eu com a caneta, gente. Nós crescemos este Brasil, nós elevamos o Brasil, nós queremos um Brasil melhor, queremos um mundo unido, um mundo sem racismo. É o pedido que eu faço. Muito obrigada. Nós vamos agora fazer, nós temos espaço para sete perguntas, tem aqui uma ordem de inscrição. Eu vou chamando e as pessoas que forem chamando podem se levantar, por favor, para que o microfone vá até vocês. Então, Felipe Figueira, da TV Record, se inscreveu. Ele está aí, Felipe, da TV Record. Diego Sarsa, ou Diego Souza, da Globo News. Boa tarde, tudo bem? Bom, as pessoas costumam achar que a internet e o próprio esporte são ambientes distintos daquele ambiente que nós vivemos aqui em sociedade. tendem a achar que, tanto na internet quanto nos estádios ou nos ginásios, elas podem, enfim, falar o que quiserem, que não vão sofrer o mesmo tipo de punição. Eu queria um pouco da experiência dos dois, assim. O que vocês sentiram quando foram alvo desse tipo de discriminação? E é importante ressaltar também, né, secretária, que mesmo dentro do estádio ou pela internet, esses crimes que são cometidos também podem ser punidos. Eu queria primeiro a experiência dos dois e depois um relato sobre isso também da senhora. Bom, vamos continuar achando tudo isso a partir do momento que a pessoa que sofre, ela não se posicionar, não procurar os seus direitos. Aí sim, porque ninguém é burro o suficiente para ver que tem a punição e ela está acontecendo e continuar praticando. Então, especificamente nesse caso de racismo, se cada ato de racismo na internet for denunciado e for punido, muita gente vai deixar de fazer, não vai deixar de ser racista, mas vai deixar de cometer o ato, porque sabe que vai ser punido. Foi a primeira vez que eu sofri esse tipo de preconceito, né, depois que eu fui eliminada nos Jogos Olímpicos de Londres e aquilo me machucou bastante, né, porque eu cheguei na Vila dos Atletas, eu queria ser acolhida pelos meus amigos, pelos meus familiares e meu celular não parava de chegar mensagem, eu não estava entendendo nada e só o povo me xingando, me agredindo e eu achei que fosse mais fácil desistir do meu esporte, né, da minha vida, o que eu tanto batalhei para fazer, do que ficar tentando me defender dessas pessoas, né, porque foi a primeira vez que eu fui agredida assim, eu passava em todos os lugares, brincava com todo mundo e está sendo agredida assim, eu pensei em parar de fazer judô, aí comecei a fazer um trabalho psicológico, voltei depois de alguns meses para o tatame e a pessoa que foi xingada em Londres, se desistisse do judô naquela época, não traria essa medalha e essa alegria para o Brasil na segunda-feira. Olha, engana-se quem se utiliza da internet para agredir a outra, não está escondido de maneira nenhuma, é punível do mesmo jeito que aquele cidadão ou cidadã que agride pessoalmente, agride diretamente. e nós temos os meios, graças a Deus o Brasil evoluiu bastante e eu inclusive convidei a maior autoridade em crimes cibernéticos para comparecer aqui amanhã, é o doutor Demetrios de Curitiba. Mas certa feita eu passei por uma situação não muito, não foi através da cibernética, mas eu para ser desembargadora passei maus momentos. Mas eu digo isso por quê? Porque eu quero chamar a atenção, todos nós, quando passarmos por uma situação de delito, que formos vítima deste delito, nós temos que procurar autoridade policial, porque somente assim nós vamos melhorar a qualidade da pessoa humana. Não se mede as pessoas só porque houve um equívoco, falhou de uma forma ou de outra, não. O código penal e o código de processo penal estão aí e nós precisamos utilizá-los na hora correta. Não deixem passar em branco, todos nós, quando formos vítimas, esta mensagem vai mais para você. Todos nós, quando formos vítimas de um delito, vamos denunciar, vamos em busca do nosso direito. Seja o autor do crime, seja quem for, façam como eu. Eu, para ser desembargadora, eu via que eu estava passando do tempo e não me chegava o momento. Eu entrei com uma ação contra o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Não me arrependo. Hoje nós fizemos as pazes, mas no momento eu tive que fazer aquela reclamação junto ao CNJ. Então, busquem os seus direitos. Não precisa de psicologia, não. Converse com o seu espelho. Ouviu, Aranha? Olhe para o espelho e diga, eu sou um ser humano. Eu tenho o direito. A legislação existe, então eu vou buscá-la e vou buscar o meu direito, esteja ele nas mãos de quem estiver. Gente, não se aproveitem, não deixemos que as pessoas se aproveitem da internet para nos agredir. Vamos à justiça, vamos à polícia. Estes organismos estão aí exatamente para julgar aqueles que erram, aqueles que ficam fora da lei. É como eu penso. Alessandra Lago, da TV Brasil. Ali, por favor. Boa tarde a todos. Queria fazer duas perguntas. Primeiro, sobre a questão da violência policial, do racismo institucional. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. E a outra pergunta é para a Rafaela. Rafaela, parabéns pela medalha. Eu queria saber de você, já que a gente está falando de preconceito, se você já sentiu no esporte também preconceito por ser mulher. Acho que, pelo menos no meu esporte, assim, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, né? Porque o ícone do meu esporte é um francês, Ted Rine, ele é negro, né? Oito vezes campeão mundial e campeão olímpico. Então, acho que no esporte não tem muito isso, né? Acho que o judô ensina bastante a gente, né? Agora, na competição, eu fiz uma luta muito dura com uma atleta da Romênia. Ontem eu encontrei com ela na Vila dos Atletas. Ela me abraçou, a gente conversa, a gente é amigo. Acho que cada um tem seu compromisso, tem seu dever, que é entrar dentro do tatame e fazer o melhor, que a gente treina a vida inteira para isso. E acho que ali fora do tatame não tinha que existir essas coisas que existem ainda no Brasil. Bom, para mim, não existe racismo no esporte, racismo institucional. Sempre quando a gente vai abordar esse assunto, a gente procura limitar ele em um pedaço só, pequeno, como se não existisse o resto. Não, racismo é racismo. Seja no futebol, no judô, em qualquer lugar. Racismo é racismo. E muitas vezes a gente foi treinado, condicionado a aceitar isso como normal, a nos colocar num lugar que deixaram para a gente. Então, o próprio negro, às vezes, ele fica preocupado de se posicionar, porque ele sabe que ele vai ser alvo de crítica e de perseguição por isso. Então, muitas vezes a gente não enxerga o racismo. Se a pessoa não tiver essa sensibilidade e esse discernimento sobre o assunto, ele não vai enxergar. De repente, ela enfrentou muitas barreiras sem saber que era por racismo, pela cor da pele dela. Talvez a trajetória dela tenha sido muito mais difícil por isso, por esse fato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado por isso, porque às vezes as coisas vão acontecendo, como aconteceu com a senhora, depois de muito trabalho, muita batalha, tendo que provar a sua competência inúmeras vezes para conseguir chegar onde ela chegou. Então, muitas vezes ele está camuflado, a gente não percebe, mas tem que ter muito cuidado com isso, tem que estar muito atento. A agência Reuters, eu não estou entendendo o nome da pessoa aqui, tem alguém, algum representante da agência Reuters aqui? Boa tarde. Minha pergunta é para a secretária. A senhora falou que os jogos trazem muitos benefícios para o povo negro aqui no Brasil, mas no último ano, nos últimos dois anos, as pessoas que fazem os críticos mais duros, em termos de as obras, a grana que foi usada para criar os jogos, falam que todos esses benefícios vão para as partes do Rio mais ricos. pode explicar um pouco mais como esses jogos estão ajudando o povo negro aqui no Rio de Janeiro? Eu explico com poucas palavras. Ajuda o povo negro por quê? Nós temos aqui dois exemplos, dois ícones, dois parâmetros. Então, o negro agora, o negro brasileiro, vai ter mais duas criaturas para ele se espelhar. Ele vai dizer, olha, se durante os Jogos Olímpicos nós tivemos o êxito da nossa Rafaela, eu também poderei ter o mesmo sucesso, o mesmo êxito. Também de relação ao aranha, o que o povo negro vai dizer? Bom, se o aranha passou por aquela situação e foi firme na sua decisão de adotar as providências, então, ele tira vantagem, porque a vantagem não é somente aquela vantagem em pecúnia, em atitudes, em comportamentos também. E o que acontece mais ainda? O povo negro está ouvindo por aí, pelo mundo, de que nós estamos entrando em uma porta que está se enlarguecendo, não está se abrindo, ela está se enlarguecendo. E o povo preto vai ter certeza que ele pode entrar lá, ele vai poder ser o presidente da FIFA, quem sabe? O presidente do clube A, B ou C ou Y, não importa. O tesoureiro do clube X, o tesoureiro do clube Y, o presidente da CBF e por aí vai. Ele vai ter mais este parâmetro para seguir. Porque quando eu falo em aproveitar, em oportunidade, em aprendizado, eu excluo o dinheiro, porque eu não gosto de dinheiro. Até porque eu tenho um lema comigo, se nós facilitarmos, o que vai acabar com a humanidade é a internet, a droga, o dinheiro e o poder. Então, eu prefiro ficar com este aprendizado dos exemplos. Porque a nossa juventude está precisando, a juventude mundial, não é somente a juventude brasileira, está precisando de parâmetros. E nós temos aqui dois grandes parâmetros. Eu mesma hoje já aprendi bastante com estas duas criaturas. Por isso que eu quero chamá-los de filhos. São filhos do coração. É um casal que eu vou levar para casa dentro de mim. E vou distribuir por aí, pelo mundo onde eu ando, vou dizer, olha, aqui é um exemplo, aqui é outro exemplo. Sigam-nos. Eu entendo desta forma. Carlota, da Agência F. Por favor, o microfone ali. Rafa, sobre o judô, ela fez a pergunta sobre o preconceito que você... sobre as mulheres, porque a gente sabe que é um esporte que sempre foi muito mais masculino. Você sentiu esse preconceito com a mulher? Ou por outras coisas, como por você ser homossexual, ou por você ser de uma comunidade? Você sentiu alguma dificuldade nisso? E em relação sobre você ser uma mulher no esporte, qual a mensagem que você poderia passar para as mulheres? Porque eu, por exemplo, pratico o judô e sempre senti muito essa questão do machismo. Você já passou por isso? E qual a mensagem você, com a medalha de ouro hoje, qual a mensagem para as mulheres que você passaria? Ah, no início, quando eu entrei na seleção brasileira de judô, a gente sentia um pouco, né? Porque só o masculino tinha resultado, né? O feminino não tinha nenhuma atleta que tinha um título pan-americano. Agora, a gente... A equipe feminina conquistou duas medalhas de ouro em Olimpíada. De sete atletas, temos cinco medalhistas em campeonatos mundiais. Então, acho que, aos poucos, a gente vem conquistando o nosso espaço. Agora, o judô feminino está sobressaindo um pouco mais do que o feminino, né? Então, acho que, aos poucos, a gente está conseguindo conquistar o nosso espaço e a gente tem que aproveitar bastante isso, né? Porque a gente ficou muito tempo esquecida. E eu espero que outras mulheres possam tomar essa iniciativa que a gente tomou e que siga o legado e que só cresça a parte do feminismo no Brasil. Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional de Espanha. Por favor, o microfone. Boa tarde. Queria fazer a pergunta... São duas perguntas que eu queria fazer para a mesa. A primeira é sobre as políticas públicas. Eu queria saber se vocês acham que as políticas públicas em vigor no país contemplam esse combate ao racismo. A gente vê que existe uma violência policial, por exemplo, muito grande, principalmente contra os negros, que são abordados, às vezes, sem nenhum motivo. Na própria cartilha tem um exemplo disso, né? Do policial. E na questão habitacional também a gente viu as comunidades como a Vila Autódromo que foram despejadas para a realização da Olimpíada. E muitas vezes as pessoas ficam fora de casa e quase sempre essas comunidades são maciçamente formadas por negros. E a segunda pergunta é, pegando um gancho no que a secretária falou sobre representatividade política, se vocês estão satisfeitos com a representatividade política, principalmente na questão do Ministério, do governo Temer, não ter nenhuma mulher e, enfim, ser basicamente formado por homens brancos. Bom, é difícil responder a sua pergunta, até pelo tamanho dela. Numa mesma pergunta tem vários fatores, né? E é um assunto bem complexo. Mas, como eu vi numa música, é difícil achar o caminho quando você larga o moleque descalço sozinho. E o que eu falo? Por que eu estou falando isso? Porque se você deixa o negro às margens, se você não dá a instrução, não der o caminho para ele, não tirar a oportunidade dele, vai sobrar o quê? Entendeu? Aonde o governo, o Estado não chega, o crime se instala e cresce. Igual a qualquer doença. Então, a primeira solução é o quê? Igualdade de direitos. Igualdade de oportunidades. Não tem como o negro vencer por mérito se ele está defasado. O filho de um médico, o filho de um advogado, o advogado vai cobrar o quê do filho dele? Estudo. E o filho do negro? Que por muitos e muitos anos, apesar da nossa história, pós-abolição, são pouco tempo depois da abolição, a gente está ainda recente, tem muitos resquícios, mas e o filho do negro? O que ele vai cobrar do filho? Se ele cresceu e viveu com essa mentalidade, de que aquilo ali é o lugar dele, e ele só chega, ele tem aquele limite. É por isso que a gente precisa de muitas referências, não só no esporte e no meio artístico, em todo lugar, com luta, com sabedoria, mas a gente precisa que mais negros vençam essa barreira para que a juventude negra olhe, mire e saiba que é possível. Bom, eu tenho a colocar o seguinte, no dia 14 de maio de 1888, se diz que a princesa Bel assinou aquela lei áurea, no dia 13. Aí no dia 14, o que é que se disse? Negros, vocês estão libertos, vão para a rua, para onde? Trabalhar onde? Em quê? Comer o quê? Morar onde? As escolas dos filhos, e por aí vai. Não se deu nada para que esse negro evoluísse, crescesse e continuasse a viver com dignidade. Se jogou na rua. E o poder público não lhe disse nada. foi a partir deste momento que nós fomos relegados a zero. Esta abolição, para mim, ela não existe. Foi um ato grotesco, bruto e estúpido. se tratou o negro como se fosse coisa. E nós não somos coisas. Nós somos seres humanos. Tudo que nós conseguimos até hoje foi com muita luta, muito sacrifício, muita morte, muito sofrer. O poder público tem feito alguma coisa, mas não basta. até porque, gente, o mundo, o mundo, é branco e machista. Quem comanda o mundo, não é o negro, nem é a mulher. É o homem branco. Infelizmente. Nós negros precisamos ocupar também estes espaços, mas somente através da educação de qualidade e continuada, como eu dissera anteriormente. Quanto ao problema da não existência das políticas públicas, existem algumas políticas públicas, mas nós somos 52% da população brasileira. e nem sempre estas políticas chegam até nós. E eu digo até nós por quê? Porque eu sou preta, pobre da periferia, candomblessista, divorciada, ousada e competente. Me perdoem dizer que sou competente, mas o negro não pode deixar de ser competente. Ele tem que ser competente em tudo o que ele faz para poder ocupar um espaço de dignidade. Quanto à problemática, da participação de mulher ou não no governo, neste ou naquele outro governo. Eu acho que aqui não é o espaço para nós discutirmos esta cota. Vamos aguardar. O momento brasileiro, politicamente falando, é muito milindruso. Então, vamos pensar nas Olimpíadas. Vamos valorizar esta festa bonita que está aí. Vamos prestigiá-la. Vamos aproveitar e tirar dela tudo de bom que nós temos. E eu concito a todos os negros. Tenham espelho, tenham as Olimpíadas como um grande espelho. Onde não houver políticas públicas, eu conclamo a todos os pretos, pobres e da periferia. Vamos buscá-la. Nós também somos cidadãos. E quanto à morte dos jovens pretos, pobres e da periferia, nós da CEPIR, gente, estamos fazendo um trabalho árduo. Nós estamos indo aos espaços. Estamos pretendendo, pedindo, até implorando aos governos estaduais, que criem delegacias para julgar os crimes de racismo, intolerância religiosa, xenofobia, homofobia e por aí vai. É uma política pública que eu reputo de primeira linhagem. Agora, quanto ao governo Temer, vamos esperar. Hoje é dia de tempo. Hoje é dia 10 de agosto. E o tempo disse ao tempo que tudo com o tempo tem tempo. Então, demos tempo ao tempo. É o que eu tenho para dizer. Ingrid Larrost, TV TF1. Boa noite. Eu tenho uma pergunta para a Rafaela. Eu queria saber por que é tão importante para você que acaba de ganhar vir para cá e já estar fazendo esse combate. É uma coisa importante como atleta para você representar a importância do esporte nisso também? Acho que é muito importante, porque não é sempre que a gente tem uma oportunidade de poder mostrar o nosso trabalho, porque geralmente quando sai uma matéria é só para falar que um preto assaltou alguém e agora não é um preto que está assaltando e sim dando alegria para o povo brasileiro. Então, acho que nesse momento o que a gente tem é poder mostrar o que a gente tem de melhor também que a gente não tem só coisa ruim. Bruno, da TV Globo. Ali no meio, gente. Quem está com o microfone, por favor? Bruno Quintela, da TV Globo. E assim a gente encerra nossas perguntas. Rafaela, boa noite. Em primeiro lugar, parabéns pela sua conquista. Uma questão é, agora, você, onde você foi criado na Cidade de Deus, um ambiente de tiroteio, operações policiais, traficantes, em meio disso tudo, eu vou ter visto o seu treinador, você tinha uma agressividade muito exacerbada, brigava na rua. E muitas crianças também acreditam que hoje também tem essa revolta e essa agressividade, mas talvez venha agora em você uma referência de canalizar isso para o judô, para o esporte e colocar essa violência no esporte. Que conselho você daria para essas crianças? O que você falaria para elas agora, que estão todas orando para você, com muita admiração e respeito? Obrigado. Eu tenho que incentivar, aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo, porque eu era uma dessas crianças, eu não gostava de estudar, não dava importância para nada, não tinha nenhum objetivo, nunca pensei que eu fosse sair de dentro da comunidade, passear na Zona Sul, conhecer São Paulo ou outro país e eu aproveitei as oportunidades que apareceram para mim, porque também tem algumas pessoas que falam que a gente não tem oportunidade, a gente tem, só que nem sempre as pessoas aproveitam, eu aproveitei e desde a primeira vez que eu pisei no tatame, eu era acostumada a pular na casa dos outros para pegar pipa, para pegar bola, então pegava meu chinelo, era motivo de briga, então acho que o professor ele queria canalizar toda essa vontade, essa raiva que eu tinha para algum esporte e o judô, a gente precisa muito disso, de ter vontade, a gente já cresce se superando dentro da comunidade, porque tudo que a gente quer ter, a gente tem que conquistar com mérito, porque nada vem de graça para a gente, então acho que é esse lado assim que o esporte me ajudou, me salvou e através do judô, dessa minha agressividade que eu canalizei para o esporte, é o que eu tenho agora e que eu posso ajudar a minha família também com isso. Gente, eu tenho, posso falar rapidamente? Tem um projeto que eu desenvolvo na periferia da Bahia, de Salvador, no estado da Bahia como um todo, esse projeto eu desenvolvo nas escolas públicas, então eu quero pedir aqui de público que esses dois ícones brasileiros tirem uma foto e me deem para que eu saia distribuindo nestas escolas deste país, para que sirvam de exemplos para nossas crianças, quer sejam pretas, brancas, louras, azuis, ricas, amarelas, não importa, eu quero essa autorização de vocês de público para que eu possa fazer isso, o projeto chama-se Justiça, Escola e Cidadania. Convido então a Aranha e a Rafaela, eles seguem os dois de pé ali do lado do palco e os fotógrafos podem tirar fotos. Agradeço a presença de todos, a saída da imprensa é aqui por trás do lado esquerdo do palco. Nós acabamos de acompanhar o lançamento da cartilha Olimpíada Sem Racismo do Ministério do Esporte. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.